Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Como você sabe, eu sou a professora Rosa Evânia. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, uma aula do sexto ano. É a nossa aula 25. Mas antes disso, deixa eu me auto-inscrever para vocês, né? Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, estou usando um jaleco branco, uma blusa preta e atrás de mim tem o logo da Prefeitura de Feira de Santana e também da Secretaria de Educação do município, também da cidade de Feira de Santana. Então, como eu disse para vocês, sejam bem-vindos à nossa próxima aula de Geografia, que é essa aula 25. O que será que nós temos nessa aula 25? Então, nós vamos falar sobre a indústria, vamos falar sobre o comércio. Mas hoje, como essa vocês estão percebendo que é a parte 1, nós vamos falar apenas da indústria, né? Esse setor tão importante da economia que traz tanto desenvolvimento e que favorece com que a gente tenha aparelhos maravilhosos que a gente tenha, né? Roupas, sapatos, alimentos, que antes era tão difícil se ter quando se fazia, né? No processo artesanal, aquele trabalho era bonito, né? Bem, bora dizer assim, bem detalhado, mas a conversação não era funcional para o aumento de população que nós tivemos, né? E a indústria veio favorecer com que a gente tivesse esses produtos e que fossem mais acessíveis para a maioria das pessoas. Então, a gente deve agradecer isso à indústria. Na nossa segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre o comércio e os serviços, que é quem vai vender praticamente os produtos que a indústria está oferecendo, né? Vamos lá? Bom, mas antes da gente começar, né? O que é essa atividade industrial? Tão importante, como é que ela surgiu, né? Qual é, bora dizer assim, a mudança que ela gerou no planeta que a gente está, na vida das pessoas? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né? E você é nosso convidado, então vamos lá. Indústria é uma atividade econômica que surgiu na Primeira Revolução Industrial no final do século XVIII, olha quanto tempo, né? E início do século XIX na Inglaterra, ou seja, começou a se ter esses primeiros processos de fabricação das coisas lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra, e no qual foi se mudando a energia, criando máquinas, uma série de coisas, né? Que fez com que chegasse nesse desenvolvimento que a gente tem hoje, que a gente criasse novas fontes de energia, que a gente criasse novos tipos de máquinas, nova forma de produzir, até novo tipo de matéria-prima, a gente inovou geral, né? Então, o que tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis, ou seja, eu pego lá o algodão, transformo em tecido, depois do tecido já vou transformar em roupa, que chega até a nossa casa, eu pego alimentos, né? Tipo como trigo, que aí vou transformar em farinha, depois vai virar biscoito, vai virar pão, vai virar uma série de coisas que vão chegar na nossa casa, você vai pegar alguns minerais, que depois vão gerar todos esses outros que a gente tem aí, os aços, né? A gente tem o ferro, uma série de minérios que a gente tem, então vai lá, pega essas matérias-primas, transformam elas em outras coisas, né? Desde produtos mais simples, até produtos extremamente, digamos assim, tecnológicos, né? Mais rebuscados, tecnologia de ponta, a gente atribui esse processo de fabricação à indústria. Então, essa atividade humana, a gente no início utilizava muitas pessoas para fazer, e hoje, com a mecanização, né? A gente usa muitos robôs para fazer esse serviço, que faz também igualzinho todas as peças, que o ser humano sempre tem, né? Uma diferencinha, e numa quantidade muito maior no espaço, menor de tempo, né? Então, as máquinas e essas novas energias que foram geradas aí, inicialmente a gente usava, né? Os combustíveis fósseis, e agora a gente utiliza, né? Além desses combustíveis, além desse tipo de energia, a gente utiliza também energia elétrica, energia eólica, energia solar, os biojetores, uma série de coisas que a gente utiliza para gerar energia hoje, né? Bom, é um pouquinho da história, né? Sobre essa máquina a vapor. Olha o exemplo das primeiras máquinas, gente, né? Em 1790, James Watt, que já é um nome, né? O sobrenome dele é bastante conhecido para a gente, principalmente, né? Em coisas elétricas e tudo, completou os aperfeiçoamentos de sua máquina a vapor, a qual recebeu o seu nome e se tornou fundamental para o processo da revolução industrial. Olha aí a máquina, dá um tempinho para vocês observarem na área de direito, né? Essa, então, começou a ser rapidamente empregada ao aquecimento de máquinas e moinhos, né? De farinhas, fiações, tesselagens e a fabricação de papel. Então, os primeiros tecidos que eram feitos, né? Naquele TA manual, agora também começou a ser feito de forma mecanizada. E aí, inicialmente, começou com quatro máquinas, dessa, depois oito, depois dezesseis, e hoje, né? São infinitas máquinas, não dessas especificamente, mais, bem mais evoluída, bem mais trabalhada, com a quantidade maior de fios, que antes eram poucos fios, se não me engano, eram dezesseis, né? E hoje já tem vários que vocês veem aí na TV direto, aquelas máquinas completamente complexas, a gente olhando, mas que são extremamente importantes para o processo industrial hoje, né? Aí, cresceu tanto, né? Esse número de indústrias, que agora nós temos vários tipos de indústrias. E você sabe quais são essas indústrias, esses tipos de indústrias? Pois é, esses tipos de indústrias que têm favorecido com que a gente tenha uma série de de produtos legais hoje, né? Que às vezes a gente até descarta, nem se preocupa tanto, que antes para a gente comprar um produto era a maior dificuldade, gastava-se muito dinheiro, hoje alguns produtos ainda gastam-se muito dinheiro, e a gente levava um tempão utilizando aquele produto até surgir um produto novo no mercado. Mas hoje em dia, com essa variedade de indústria, com essa variedade de coisas que a gente tem aí, a gente percebe que tudo facilitou, a gente, né, tem ah, vou trocar porque apareceu, né, um modelo melhor, porque tem uma quantidade maior de função, sei lá, essas coisas assim. E isso favoreceu porque a gente tem esses vários tipos de indústria produzindo cada vez mais produtos mais modernos, produtos mais rápidos, que gastam menos energia ou que gastam outro tipo de energia que não são tão poluentes, e aí a gente vai investir. Mas aí, quais são essas indústrias, né? Bora ver quais são essas indústrias? A primeira indústria, né, que a gente vai estudar hoje, a indústria de base, ou bens de produção, é aquela que a gente chama de indústria pesada, né? Esse tipo de indústria se dedica a transformar um elemento retirado da natureza em outro material que será utilizado para a produção de algumas, de alguma manufatura final. Então, a indústria de bens de capital. Essas indústrias de bens de capital, vocês estão vendo aí, também, né, a gente envolve a questão, né, das metalúrgicas, das siderúrgicas, da petroquímica, produzir equipamentos e máquinas, por exemplo, as metalúrgicas, a indústria naval, né, que vai gerar aqueles navios que tem toda aquela, digamos assim, da construção naval, aqueles navios de guerras e tudo. A gente tem essas indústrias e elas empregam muitas pessoas e elas são fundamentais para o desenvolvimento, né, do país, aí, até a questão de segurança, né, como a questão de gás, a questão de biogás, tudo a gente vai perceber aí nesse espaço. As primeiras são os minérios, que a gente falou antes, né, que são os minérios e essa daqui a gente entra nessa questão aqui da que vai gerar bastante lucro, gerar energia que vai até favorecer com que outras indústrias, elas funcionem, vai precisar delas aqui, né. As indústrias de bens de consumo, que são aquelas que produzem diretamente para o mercado consumidor, vocês estão vendo aí, né, uma indústria de máquinas de lavar, mas poderia ser uma de TV, poderia ser de brinquedos, poderia ser de algum produto alimentício, poderia ser, né, de uma série de produtos. O próprio nome já está dizendo é aquela que vai direto, né, para o consumidor. você usa diretamente já esse produto. E na realidade as indústrias de bens de consumo, elas hoje, que é como eu falei para vocês, favorecem com que a gente tenha acesso a uma série de coisas. Imagine isso antes, né, a gente ter acesso a uma máquina de lavar logo quando elas eram novidades e que a maioria das populações mais pobres não tinham acesso a isso, né. As TVs mesmo, antes, como a fabricação era pequena, só tinha uma às vezes na vila e a cidade, aquela rua ali inteira sentava para assistir aquela TV. Hoje em dia a gente tem até mais de uma em casa, né, e algumas pessoas até mais de duas. E às vezes tem cômodos até específicos, como no quarto, né, que antes praticamente era um utensílio, era um produto da sala. Outra coisa também assim que favoreceu são os automóveis. Antigamente, né, esses automóveis, eles eram para pouquíssimas pessoas. Hoje já popularizou, né, tem os modelos mais carinhos, mais chiques, importados, alguns são feitos até sobre encomenda, mas também tem os modelos populares que a população, embora dizer assim, menos abastada, tem condições de comprar, mesmo dividindo e não sei quantas prestações ali, eles têm acesso a esse produto. e, consequentemente, favoreceu a essa distribuição aí, a questão das populações mais pobres terem. E alguns dos produtos, eles ainda têm a primeira linha e a segunda linha, que acaba sendo até mais econômico ainda no sentido, né, de pagar. É claro que diminui o número das funções, mas ainda assim ela fica mais acessível para a população, né, de renda um pouco mais baixa. A outra, né, outros exemplos, né, da indústria de bens de consumo, aí, na realidade, esses bens de consumo, eles são divididos, né, em bens duráveis, em bens semi-duráveis e em bens, né, não duráveis. Ficou aqui um pouquinho difícil de perceber, mas tem aqui embaixo, né, acho que não dá muito para ler aqui, mas aqui tem escrito, né, indústria de bens não duráveis. Então, nos bens duráveis, a gente tem aqui os sapatos, a gente tem produtos, né, como móveis, que vão durar um tempo maior. Os bens semi-duráveis são aqueles aparelhos, aparelho de som, aparelho de celular, que eles têm, né, lâmpadas, que têm um certo período lá de validade. No caso, sapato, você pode, né, que é um bem durável, se você tiver cuidado, né, dura um bocado. Antigamente, o sapato do mais novo passava, o sapato do mais velho passava para o mais novo. Os bens semi-duráveis, a gente tem aí, né, a questão de poder quebrar, né, aparelhos celulares, por exemplo, pode cair, quebrar a tela, deixar de funcionar, aparelho de TV, aparelhos, né, diversos aí, eles são bens semi-duráveis e automaticamente correm o risco de se deteriorar, de quebrar, até estourar, né, alguns deles acabam explodindo. Precisa ter um pouco de cuidado com eles, mas eles não são totalmente não duráveis. Se você souber cuidar, ele vai aturar um pouquinho. E já aqui, são aqueles bens não duráveis, são aqueles perecíveis, por mais que você tenha cuidado, ele vai chegar no momento que vai vencer ali, né, principalmente os pães, como a gente está vendo aí, e com pouquinhos dias, eles já não estão mais de boa qualidade. Às vezes, de um dia para o outro, já perdeu a qualidade, já fica um pouquinho, ele perde, né, aquela fofurinha do pão e aí acaba ficando com um aspecto mais durinho até que chega o momento que começa, né, a apresentar bactérias e não é mais favorável, né, não é mais possível você consumir. Então, os alimentos, eles perdem, algumas frutas, quando chega um momento dela, começa a apodrecer, amolecer, e aí já não serve mais. Então, a indústria está aí para todos esses produtos, mais um, eles duram mais, outros, eles duram mais ou menos, a depender do cuidado que a gente vai ter, e alguns, por mais cuidado que você tenha, ele vai acabar deteriorando, né, vai acabar apodrecendo. Bom, vamos agora para uma outra parte, que é a questão, né, da importância das indústrias. A primeira coisa, né, que ela melhorou no mundo é que foi o setor responsável por gerar muitos empregos diretos e indiretos, tá? Todo mundo sabe que na indústria realmente tem isso, ela gera muito emprego, e esses empregos, muitas vezes, eles não são só ali, né, da própria indústria, como a Afra está dizendo, né, ele gera também os empregos indiretos, que são algumas outras fábricas que fornecem produto para essa própria indústria aí, ou até mesmo compense o local, né, o espaço local, a infraestrutura local, que acaba também desenvolvendo atividades que venham, estar atreladas justamente ao fato daquela indústria estar ali naquele espaço. Ele promove a expansão das cidades, porque aí melhora o sistema de internet, melhora o sistema de transporte, melhora o sistema de energia, uma série de coisas ali, precisa ser agregada naquele espaço para que aquela indústria se desenvolva, então ela traz realmente uma expansão para as cidades, além, às vezes, até de vir pessoas de fora para comercializar ali, ou até mesmo para trabalhar ali, e acaba aumentando o número de habitantes naquele espaço. A formação de grandes centros comerciais, porque aí agora uma empresa vai chamando a outra, e aí, consequentemente, também vai chamando a série de serviços e de comércio que vão sendo agregados naquele espaço. Aumenta o número de consumidores, isso é claro, se vai aumentar a quantidade de serviços é porque também tem aumentado o número de consumidores. E proporciona o crescimento da economia, porque aí antes a economia talvez fosse até estagnada nesse espaço, mas que agora com a presença dessa indústria aí, ela acabou gerando uma série de outros empregos, o pessoal começou a apostar mais no desenvolvimento dessa cidade, e a cidade começa a crescer porque também começa a gerar mais renda e também maior captação de impostos desses produtos que são vendidos. É uma coisa que acaba favorecendo ali aquele espaço e sim o crescimento das cidades, o crescimento da economia daquele local. Bom, mas infelizmente algumas dessas indústrias elas geram uma série de rejeitos, e esses rejeitos às vezes eles ficam armazenados em barragens. E infelizmente em janeiro de 2019 nós enfrentamos uma quebra de uma barragem dessa que foi a do Correio do Feijão, a mina do Correio do Feijão em Brumadinho, acho que todo mundo observou porque foi uma tragédia de grande proporção e a lama desceu com tudo e levou tudo que estava na frente. Olha o estado que ficou, gente, essa cidade. Algumas pessoas ainda estão desaparecidas até hoje, então foi perda de vidas humanas, perda de bens materiais, como os imóveis e tudo, agricultura, perda de vidas animais, que alguns criavam animais, os próprios animais da própria região, todos eles aí, alguns foram salvos, verdade seja dita, mas a grande maioria mesmo passou, infelizmente, pelo problema do alagamento com ele não sobrevivendo. Sem falar que esse solo ficou extremamente contaminado e essa lama contaminada, esse material contaminado, ele desceu com tudo e ainda atingiu os rios da região e, consequentemente, foi parar no oceano. Então, foi um problema ambiental, gerou um problema ambiental enorme, já é um problema ambiental, você tem uma mina num local lá que escava, desmata, escava, arremexe o solo, faz uma série de coisas, precisa represar parte desses produtos e, se não tiver uma manutenção, infelizmente, acontece o que aconteceu aí nessa quebra da barragem, matando muitas pessoas, foi algo tão rápido que não houve como, não houve um jeito de tirar as pessoas e, quando elas descobriram, já estavam já sendo suas casas invadidas pela lama e a vida de seus familiares e parentes e até mesmo a vida deles sendo retirada por conta desse material extremamente contaminante que atingiu a cidade deles. Até hoje, a cidade que tinha uma característica voltada para a agricultura até hoje não se recuperou. É claro que a Vale do Rio Doce, a Vale, desculpa, é claro que a Vale, a empresa responsável por isso, acabou indenizando, foram indenizações grandes, mas a gente sabe que as perdas também foram grandes e que dinheiro nenhum acaba pagando o sofrimento que essas pessoas estão enfrentando hoje. sem falar também que estão enfrentando problema de discriminação pelo fato que as pessoas não querem produtos que venham daí porque acham que estão contaminados por esses materiais aí, esses rejeitos materiais da própria mina. Então, a situação ficou muito complicada assim para eles, até para se desenvolver, se reerguer, formar, novo comércio, ter essa credibilidade novamente no mercado. Bom, a gente tem vários problemas causados pelas indústrias, aqui tem uma mina, só para vocês entenderem como é que acaba se formando a destruição do ambiente que a gente tem. Então, os processos industriais são favoráveis para esse desenvolvimento que a gente tem hoje, a gente está acostumado com esse desenvolvimento, não quer sair desse desenvolvimento do conforto que o desenvolvimento faz, mas precisa repensar também essas práticas com relação ao ambiente, porque alguns deles geram problemas ambientais, às vezes acidentais, mas ainda assim problemas ambientais que são às vezes irreversíveis ou que demoram muito tempo para poder sanar. A gente precisa dos combustíveis, boa parte dos plásticos, a gente usa também a matéria-prima do petróleo, aqui é uma plataforma de petróleo, mas a gente sabe que ela também gera uma série de complicações, a exemplo do próprio derramamento de óleo, é no lugar onde tem essas minas, principalmente a de carvão, a mina de ferro, percebe que abre-se um espaço enorme e esses ventos vão levando essas partículas e a própria vegetação do entorno acaba morrendo porque não sobrevive com essa quantidade desses metais que vão sendo adicionados aí. E com as chuvas a gente sabe também que infiltra parte desse material e esse material que é infiltrado ele acaba também impactando não só no ambiente mas também na vida dos animais, na vida marinha, na vida vegetal e na vida das pessoas. Ela causa muito problema, a indústria causa problema. A gente viu também na aula anterior que a indústria tem a questão dos poluentes que ela lança também no ar e que acaba contaminando a atmosfera gerando chuvas ácidas uma série de situações que a gente tem muda as temperaturas do clima principalmente das cidades onde elas se instalam gerando as ilhas de calor gerando também a questão da chuva ácida assim excessivamente. Aqui eu chamei atenção para a gente da atividade industrial na Bahia aqui o polo petroquímico de Camaçari onde a gente sabe que tem uma série de refinarias uma série de empresas de gás quem vai às praias daí dessa região de vez em quando percebe também um pouco de óleo na areia percebe já tiveram alguns acidentes aí que deixou impróprio banho até nesse espaço a gente também tem outro polo industrial importante que é o de Salvador que é o de Aratu e a gente percebe aí nessa que às vezes a gente fala que a Bahia é só turismo que a Bahia é só praias belas locais bonitos o pelourinho e tal mas chamando atenção para essa atividade industrial chamando também para a nossa cidade nós temos aqui o CIS que é o centro industrial de Sobaé que ele tem uma parte lá na 324 com algumas empresas que a gente já até falou em outras aulas falando da própria Pirelli da Pepsico da Nestlé e também a gente tem o CIS aqui da parte do Tomba que tem algumas cervejarias tem fábrica de rações a gente tem a gente tá recebendo de volta as pessoas parte das pessoas que foram para o Sudeste em busca dessa atividade industrial em busca desse desenvolvimento porque algumas indústrias também agora estão se instalando aqui é claro que o Brasil como um todo tá perdendo um pouco a atividade industrial as empresas estão indo embora a gente tá até passando agora o problema com a Ford e a gente sabe como eu falei anteriormente que cada indústria dessa ela desenvolve o local onde ela está e o fato dela desenvolver o local onde ela está trazendo outros serviços agregando até mesmo outras indústrias outras fábricas ali próximas são muitos empregos diretos gerando e que quando uma indústria dessa vai embora também são muitos transtornos que vão gerando então o que a gente precisa é ter políticas que mantenham essas indústrias aí e que gere essa quantidade de empregos essa quantidade de produtos mas que também não esqueçam das questões ambientais que a gente não pode deixar de levar em consideração o ambiente aqui em Feira de Santana mesmo tivemos alguns embates com algumas indústrias que estavam contaminando os rios mas que de qualquer forma houve alguma resolução desses problemas e que a gente ainda continua crescendo industrialmente e acredita-se até que a gente vai formar um terceiro SISC que é aquele indo em direção a São Gonçalo que agora da nossa região metropolitana a gente incorporou ela e aí consequentemente a gente vai ter um outro polo industrial aqui em Feira de Santana a gente também tem a nossa parte industrial não é só Salvador não é só Camassari e agora chegou o nosso Se Liga na Revisão bom então como vocês viram nós falamos da atividade industrial que desde o finalzinho do século 18 até o século 19 que ela vem inovando criando novas máquinas tendo novas formas de fazer até chegar no desenvolvimento que nós temos hoje das indústrias nós também estudamos os diversos tipos de indústrias a indústria de bens de produção bens de capital e de bens de consumo principalmente a indústria de bens de consumo essa que chega diretamente até as nossas casas onde a gente tem nessa divisão toda que começa lá na indústria de base que vai retirar os minerais tirar essa matéria-prima toda para chegar na nossa indústria de capital para fazer equipamentos criar os mais diversos tipos de elementos lá seja ele legado para para siderurgia para metalurgia para petroquímica o que for e depois vir gerar alguns produtos que serão vendidos lá na indústria de consumo que é onde nós consumidores finais vamos comprar esses produtos e trazer para nossa casa e esses produtos como você sabe alguns eles duram muito tempo por exemplo de calçados de imóveis outros de alguns tipos de joias outros produtos eles duram mais ou menos como os aparelhos eletrônicos que tem lá um período de validade e alguns outros produtos eles não são considerados como bem duráveis que são os alimentos assim um exemplo principal desse são os alimentos que eles deterioram a depender da temperatura a quantidade de dias para a gente poder consumir e também a gente percebeu que aqui na Bahia nós temos muita atividade industrial principalmente aqui na região de Santa Ana que nós citamos da questão do CIS que é o centro industrial de Subaí então espero que você tenha gostado da aula de hoje qualquer coisa vai lá volta no canal dá uma olhadinha nessa aula de novo e revisa tudo se você sentiu alguma dificuldade um beijão e até a nossa próxima aula Música Música Legenda Adriana Zanotto